E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende e Davi Cesar, mais uma vez. Olha o anãozinho aí, Davi. Mais uma vez aí, pessoal, trazendo pra vocês aí o que tá acontecendo aqui no nosso grupo aqui de As Legistas em O Preto. Estamos na obra do Quinta do Golf lá, mas o Davi veio reformar um apartamento aqui pra gente, apartamento de construtora, né? Então a gente removeu aqui o revestimento, o Davi tá fazendo aqui, pessoal. E diferente do que vocês estão acostumados a ver muito no canal, o material retificado, nós estamos aqui executando um material bold, né? Como vocês podem ver, deixa eu ver. Aí, olha assim. Aí, ó. Material bold, tá pessoal? Material dessa marca aqui, ó. Lembra dela ou não? Aqui, ó. É isso mesmo, em cifra. É... Postamos recentemente aí, pessoal, que nós visitamos a fábrica da Encefra. Eu ouvi de perto como é que é fabricado os porcelanatos em note da Encefra e o revestimento de parede também. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o pessoal da Encefra. E agora, pessoal, nós vamos conhecer a fábrica, ó. Acesso à fábrica, tá vendo lá? Agora a gente vai conhecer o processo de produção. Davi, como é que tá o assentamento aí? Tá indo bem. Já foi feita a paginação, tá tudo certinho. Beleza. Pessoal, uma coisa que eu e o Davi aqui discutimos um pouco antes da gente começar a gravar foi a respeito das juntas. Como todo mundo sabe, pessoal, junta de revestimento bold, a caixa pede um tipo de junta. Esse revestimento, por exemplo, pede de 5, né, Davi? É, de 5 a 6. 5 a 6 milímetros. Só, pessoal, que, claro, um bom azulejista, ele faz o quê? Ele faz um bom trabalho, otimiza da melhor forma possível, pra agradar o cliente sem fugir da qualidade. Então, aqui, ó, a gente reduziu de 5 pra 3 milímetros. Essa junta aqui é de 3. O cliente ficou super satisfeito, porque a junta de 5 realmente é muito larga. A gente conseguiu reduzir pra 3 sem perder a qualidade do assentamento. O cliente tá super satisfeito. Graças, claro, as técnicas que a gente usa aqui e ao mestre Davi, que tá sempre acompanhando, tá sempre com a gente aí no canal, é parceiraço nosso, a gente trabalha junto. Pra mim é uma honra trabalhar com ele, que é um excelente profissional dos FES, mais que eu conheço na minha região. Tenho a honra de trabalhar com o Davi sempre. Vou deixar a descrição do canal do Davi aqui embaixo, pra vocês entrarem lá. Se inscreverem no canal dele, curtirem as publicações dele também. Eu faço as minhas particulares e, às vezes, com ele. E ele faz as dele pro canal dele também. A gente vai sempre interagindo. Mas, pessoal, o revestimento da encefra dá pra fazer legal. Junta de 3 fica bom. Eu vou mostrar mais uma vez pra vocês a parede já tá pronta. A junta na caixa pede 5, mas a gente fez com 3, né, Davi? Ficou show de bola, o cliente gostou. É isso aí, pessoal. Junta de 3. Revestimento encefra. E nos trabalhos da Vicesa. Valeu, pessoal, mais uma vez. Obrigado a todos aí. Se você quiser conhecer as técnicas que a equipe dos legistas usa aqui em Rio Preto, pessoal, entra aqui na descrição embaixo. Tem o link do nosso curso pra você aprender tudo o que você precisa pra informar a sua própria casa. Se você tá precisando economizar a graninha e quer fazer o seu próprio trabalho, acessa aqui e você vai aprender a fazer o seu próprio trabalho. Se você já é profissional, trabalho de ajudante, tá começando a construção, quer se especializar na arte do acabamento, fala com a gente também. Tem o meu WhatsApp aqui, o link. E eu vou dar todas as dicas, todas as coordenadas pra você lá nas nossas videoaulas e assessoria ao aluno direto pro WhatsApp. Valeu, pessoal, mais uma vez. Curtam, compartilhem os vídeos. Deixem seu comentário, os novos comentários estão lá na matéria. Valeu, fui! Oi!